Música Então galera, o Videomaker tá voltando com o Gursius Gildner, que tá participando do Mar Negro e tudo mais Então Gursius, o Mamilos em Chamas tem um DVD numa versão quádrupla Sim, verdade O que é que tem nessa versão quádrupla, cara? É, eu imagino que é o primeiro lançamento quádruplo independente do Brasil Talvez, acho que nem necessariamente independente, porque eu não sei se alguém lançou um filme só em edição quádrupla Tu vê coleção Mojica, coleção Arnaldo Jabor, coleção onde tá a filmografia inteira lá Acho que eu sou o único imbecil sem noção, kamikaze comercial que resolveu lançar o próprio filme numa edição quádrupla E um dos meus filmes novos, pela quantidade de material que tem, eu acho que eu posso lançar até uma edição Eu posso lançar uma caixa do filme, que daí seriam talvez seis DVDs Que eu tô pensando se eu vou fazer isso ou não, como eu sou megalomaníaco, burro e doente pra esse tipo de coisa Provavelmente eu vou lançar a edição com quatro DVDs ou seis Mas a edição quádrupla do Mamilos, o que que ela tem? Ela tem um disco com o filme e... Eu queria lançar em uma edição só Daí quando eu fui ver a quantidade de material eu decidi fazer duplo Quando eu tava montando a edição dupla eu vi que eu me empolguei com criação de faixa de comentários Que eu sempre achei muito divertido, assim Eu faço faixa de comentário pros filmes do Barstorff, fazia pros meus e tal Eu acho uma diversão total e completa tu gravar faixa de comentários Que é uma coisa que só doente por cinema assiste, assim Mas fazer e ver eu adoro, assim Eu fico muito feliz quando eu pego um filme e eu vejo que ele tem faixa de comentários Me empolguei com faixa de comentários e decidi fazer vinte faixas de comentários Enquanto tava fazendo eu vi que era demência ter tanta faixa de comentário Agora eu não lembro quantas faixas o Mamilos tem Mas no mínimo são cinco Que daí eu fiz uma faixa de comentário minha Uma faixa de comentário dos coelhos Uma faixa de comentário de um médico convidado Tem uma faixa de comentário do Barstorff e do Souza Faixa de comentário de um irmão deficiente mental Que eu inventei durante a criação das faixas de comentário E depois acabei... Hoje em dia meu irmão deficiente mental tem discos lançados Tem filmes estrelados por ele e tal Já tocou em grandes teatros e tal E eu nem lembro tudo que tem... Ah, tem faixa de comentário do cara que escreveu o filme comigo Tem muita faixa de comentário E fazendo os DVDs eu descobri que faixa de comentário aumenta o tamanho do negócio de uma forma absurda Então eu tive que criar um disco só pro filme com faixas de comentários Daí tem um filme sem faixa de comentário Com cenas cortadas, cenas não usadas, não sei o que Tem um disco só com faixas de comentários e o filme de novo e tal Daí tem um disco do material extra mesmo Que são dois documentários Um longa de 90 minutos falando da produção do Mamilos em Chamas Desde a criação do roteiro, o processo de pintura Que eu convidei vários artistas plásticos da região Eu desenhei os cenários, mais esses artistas e tal Filmagem e montagem Explicado passo a passo, direitinho E daí um segundo documentário Que é a primeira exibição pública do filme já montada Que foi em 2008 também em Goiânia E a gente tocou dentro do cinema com a minha banda e tal Que daí mostra também todo o processo de eu viajando Da gente levando, porque a gente joga lixo na plateia Então tem o processo de eu levando lixo até Goiânia E o lançamento em si do filme De mais isso, eu ainda peguei todo o material bruto do filme Tudo que não foi usado em cena Eu botei dentro do DVD Com todo o material bruto de dublagem Que não foi usado no filme Então tudo que a gente gravou tá lá De dublagem a filmagem E daí mais Tem making of do trailer Tem tudo que é tipo de bobagem que eu consegui pensar Pra botar ali, eu botei Se eu quisesse o DVD poderia ter seis discos Porque antes de 2008 Ele ainda teve montagens diferentes Tipo essa montagem que era só cenas de sexo Pra Goiânia e tal E eu ainda poupei as pessoas E o meu próprio bolso Porque na verdade não é muito Eu acredito muito em Tu fazer o teu filme E tu criar o teu próprio sistema de distribuição E é meio que um tiro É um tiro pela culatra Tu lançar Um DVD quádruplo Porque tu não vai poder vender Ele é um preço absurdo Que daí ninguém vai comprar Então se um filme normal custa De um disco só Custa quinze reais O DVD quádruplo do Mamilos Custa vinte e cinco Eu perco uma grana ali Mas é um prazer muito grande Tu mesmo não tendo dinheiro Pra fazer as coisas Tu poder planejar o teu lançamento Da forma que tu quer Sem se preocupar Com o resultado financeiro disso Tipo sem se preocupar Se Eu não tenho Teoricamente eu não teria moral Pra lançar um DVD quádruplo Porque que esse retardado Vai lançar um DVD quádruplo Com um filme de Coelho Morto Mas como era a minha vontade Eu fui lá Fiz E a edição quádrupla Vende melhor do que a edição com um disco só Que eu dou essa opção também E você fez uma participação em Vadias Do Sex Sangrento Que era pra fazer um médico pervertido E acabou sendo um médico psicopata alucinado Como é que Você fugiu totalmente do roteiro E como é que funcionou essa criação? Como é que foi com o diretor Com o Peter e tal? Na verdade a minha participação como médico Não é no Vadias É no Arrombada Que são esses filmes sexploitários Que o Peter fez quase ao mesmo tempo O Peter talvez deve ter falado isso Na entrevista dele Não sei Ele reclama que as vezes Eu sou difícil de dirigir Porque Muitas vezes ele tem que simplesmente Se adaptar às macaquias Que eu estou fazendo ali Ao invés de Até pelo curto tempo de filmagem Que tu tem e tal Tudo corrido O pessoal filmando de madrugada Que nem é aqui E as vezes ele quer Moldar De um jeito mais Como ele tinha pensado no roteiro E simplesmente não consegue Porque Eu faço de outro jeito ali Daí ele acaba Incorporando Ao Que é a mesma coisa Que quando eu estou dirigindo um filme Eu também faço Se Qualquer um Tu é obrigado a fazer isso Que as vezes As vezes Quando acontece de tu escrever um filme Já pensando em quem vai fazer Até Tu consegue Desenvolver o personagem Mais ou menos De acordo com a personalidade da pessoa Mas As vezes tu não consegue prever isso Eu até Falando assim Do lado Mais pessoal Até eu achei que O médico poderia ser Mais demente ainda Até achei que Eu me comportei ali Na minha visão Eu obedeci o diretor Nesse filme E aqui Aqui com o Rodrigo Manegro Você está mais contido Como é que Sim, sim, sim Como é que está sendo essa Bom Aqui é a mesma coisa também O Rodrigo tem Quarenta pessoas Trabalhando em cena Se ele me soltar no meio Fazendo macaquinhos O filme Vai Ele corre o risco De perder Perder o rumo mesmo E com tanta gente envolvida Com tanto efeito Ele não pode Arriscar isso Eu estou fazendo um papel Que me agrada muito Porque Eu sou muito fã Do Wilson Gray Que é um ator brasileiro Já falecido Entrou para o livro Dos recordes Como Hoje em dia Eu não sei como é que está isso Mas por um bom tempo Ele era o ator Com Mais filmes no mundo Qualquer filme brasileiro Que tu assistir Com o cara vivo Ele está lá E como Geralmente ele não era Protagonista Geralmente É muito comum Tu encontrar o Wilson Gray Como assessorista Barman Então a filmografia Do Wilson Gray Como barman Por exemplo É extremamente Extensa Então Fiquei feliz De estar repetindo Um tipo Eternizado Pelo Um dos meus atores Um dos maiores atores Do cinema brasileiro Pelo menos para mim Um dos meus preferidos Que é o grande Wilson Gray E Nem sei se vai falar Qualquer outra coisa Que eu esqueci tua pergunta De novo Sobre como está sendo Contido aqui Pelo Rodrigo Ah tá É O Rodrigo Acho que O Rodrigo Viu que era melhor Fazer isso E me Me deixou um pouquinho Mais E eu acho muito divertido Na verdade Tu Eu estou acostumado A fazer Filme pastelão Esse filme Até em certos momentos Está bem pastelão Porque querendo ou não Esse exagerio todo De sangue É um É um paralelo A uma Uma briga de torta Assim Tipo Uma comédia clássica Pastelão Seria É quase a mesma coisa Assim Para quem está fazendo É tão divertido Quanto Então Para quem está Acostumado a fazer Muito filme bobo E Fazendo besteira Em cena É um exercício Também Se conter um pouquinho E Eu acho que Eu nem estou conseguindo Me conter tanto Na verdade Mas está Muito divertido Então é isso Gusto Muito obrigado Cara Pela entrevista Participar aqui com a gente Galera O videomaker Fica por aqui E agora Vocês ficam Com o cinema no tema Rapaz Agora eu não entendi O porquê Do cinema no tema Ser sobre filmes polêmicos Na verdade Não é por conta Dos mamilos Esse filme Tem muito mais Do que mamilos Nossa O que aconteceu Com sua voz Meu Deus Você virou um sapo Muito engraçada Essa piada Princesinha Mas você Que disse Que o Bitola É sobre filmes polêmicos E não sobre Contos de fadas Né Ah E você Virou um cachorro Nossa Que música é essa Eu conheço ela Eu conheço ela É a música do filme Cara Estamos um mamilos Em chamas É Sérbio filme É um filme sérbio Uau mentira Eu achei que era chinês Rapaz Não me interrompa Nunca mais me interrompa Na vida Ok Sérbio filme É um filme sérbio Que foi cortado Ou banido Em vários países Porque só mostra Coisa sinistra Como estupro De um vencedo nascido Triste viu Mas olha galera Os filmes não foram filmados Exatamente com as crianças Entendeu Porque né Vamos combinar Eram robôs Que tinham a tecnologia Assim de se mover De animatrônicos Ah Robôs Então nesse caso Os filmes não deveriam Ter sido banidos Não é Podiam continuar Indumentos Tchau 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 Malo é isso absurdo, não é? Não precisa saber nada. Você precisa só de se opusir. Não sei, tem mais dinheiro para para não ser um problema. Nada não é um problema. Miloše, ovo é uma grande organização. Os meus clientes sabem o que querem, e eu, muito bem, sabem o que estão fazendo. Você está tranquilo. O filme 120 dias de Sodoma foi lançado em 76 na Alemanha e logo após confiscado para ser banido do país. Ele era tão sério assim? Eu não sei, mas em 76 na Alemanha, o pessoal confiscava qualquer coisa com esse negócio de Guerra Fria e tudo mais. É, pois é. Eu não sei se era sério, mas eu acho também que não era um doce de coco. O filme é baseado na obra de mesmo nome, escrito pelo Marquês de Sade, que escreveu a obra na prisão e ficou morrendo de medo de ter perdido quando ele foi transferido da Bastilha. Bastilha, Guerra Fria... Esse é um mitola polêmico ou histórico? Enfim, o filme ia ser banido de qualquer forma porque era muito pornográfico, incentivador da violência, mas foi só uma ameaça porque dias depois ele foi liberado para toda a Alemanha ocidental. Uhul! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não, na verdade não. Mas é o que vocês acham, né? Quem sou eu para contrariar? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.